E o último dia da 31ª Feira das Nações de Santa Bárbara do Oeste aconteceu neste domingo e foi um dia muito especial, com abertura dos portões ao meio de meia, programação durante toda a tarde e o fechamento da noite com o show da dupla sertaneja Maria Cecília e Rodolfo. Assim como nos outros dois dias, o Complexo Usina Santa Bárbara recebeu um grande número de visitantes que aproveitaram das variedades gastronômicas e das diversas opções de apresentações culturais. Com a estrutura disso daqui, eu espero que as pessoas venham curtir, sabe, bastante, porque está muito legal, muita brincadeira para as crianças com palhaços, enfim, está fantástico, estou gostando demais. A gastronomia é muito legal, muito diversificada, então assim, você acaba conhecendo mais um pouco da cultura de cada país. Os quatro palcos, nações, tradições, armazém das artes e culturas, foram os principais locais onde artistas dos mais variados segmentos apresentaram a sua arte, como teatro, dança, circo, orquestras, artes visuais e cultura popular. É maravilhoso Santa Bárbara, né? Público excelente, maravilhoso, pessoal curtindo, três dias seguidos já aqui, muita arte de todos os tipos, muito gostoso. Parabéns, viu Santa Bárbara, muito legal. É a coisa mais gostosa você poder trocar diversos tipos de arte com várias pessoas, o pessoal está adorando, conhecendo muita coisa diferente, está super legal. O secretário de Cultura e Turismo de Santa Bárbara do Oeste, Evandro Félix, falou sobre os resultados alcançados pelo evento que tinha expectativa de público de 30 mil pessoas. Feira das Nações chega no seu último dia, com sucesso de público desde já. Foram aí sexta, sábado, com famílias inteiras indo aqui para o Complexo e na Santa Bárbara para se divertir, para experimentar a culinária de diversos países e, sem dúvida alguma, o saldo é muito positivo. O secretário ainda ressaltou que para as próximas edições sempre é possível trazer novidades. O legal de fazer evento é que a cada edição a gente pode mudar, a gente pode evoluir, trocar o formato de modo que a gente possa atender com mais conforto o nosso público. Então, certamente, nas próximas edições da Feira das Nações, a gente vem com surpresas, assim como nós viemos nessa, com a incorporação dos galpões na realização do nosso evento. No âmbito da saúde, as responsáveis passaram o parâmetro dos três dias. O ambulatório foi o local destinado aos principais atendimentos médicos, com apoio do Corpo de Bombeiros. O ambulatório aqui é necessário e teve bastante ocorrência. A maioria foi por conta do calor, muito calor, então, pressão do pessoal lá embaixo, hipotensão. E um ou outro que exagerou na bebida, mas assim, foi tudo tranquilo, foi resolvido todos os casos. A maioria dos casos a gente conseguiu resolver aqui. Um ou outro que a gente precisou acionar o 9-2, que a gente não tinha o controle aqui dentro, mas foi tudo sob controle legal, assim. Não precisou. A hipotensão mesmo, devido ao calor, o pessoal fica só andando, andando, acaba esquecendo de beber água. Veio bastante edema de membros inferiores, que é o inchaço, né, devido ao calor também. Mas foi tudo resolvido aqui dentro mesmo do ambulatório. Foi bem tranquilo. E o palco Nações, o principal do evento, recebeu a grande atração da noite, na qual todos estavam esperando com ansiedade e curiosidade para ver o que Maria Cecília e Rodolfo trariam para Santa Bárbara. E a Rede Todo Dia entrevistou a dupla, que está completando 15 anos de carreira. Estamos aqui com Maria Cecília e Rodolfo, grande atração na 31ª Feira das Nações, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Eu queria falar com vocês uma festa que reúne muitas famílias de Santa Bárbara e de região. E vocês vêm aqui fazendo o fechamento, trazer muita música sertaneja aí para o pessoal. Tem tudo a ver, né, uma família trazendo música para a família. Ah, só agradecer mesmo todo o carinho que tiveram com a gente, desde que a gente chegou aqui no evento. Muitas pessoas que nunca puderam ver o nosso show, hoje tem essa oportunidade, estão aqui pela primeira vez. Então a gente vai fazer um show com todo o nosso amor, para que seja inesquecível e marcado na história de Santa Bárbara. Muito legal, vocês que estão numa nova fase da carreira, lançando o DVD 15 anos, relembrando todos os sucessos de Maria Cecília e Rodolfo, e trazendo novos sucessos também, com um show já marcado para lançamento e também marcar essa festividade dos 15 anos. O que vocês falassem também sobre esse novo momento da carreira? É, João, a gente está lançando esse DVD aos poucos, né, picado nas plataformas, e é um DVD simbólico de 15 anos, que representa muito para a gente tudo que a gente já viveu nesses 15 anos. Nós colocamos cinco músicas, cinco sucessos, regravamos, e são dez inéditas. E até agora só lançamos quatro EPs, então vamos lançar a música até o ano que vem ainda. Mas, pô, é um DVD que foi muito legal, com João Bosque e Vinícius, Guilherme e Benuto, Israel e Rodolfo, Dai Lara e Lauana Prado. Dia 7 de dezembro tem música com Guilherme e Benuto, vocês podem esperar, isso aí. Então tá aí, Maria Cecília e Rodolfo, com exclusividade para a Rede Todo Dia, agradeço vocês. Muito obrigado. João Victor Viana para a Rede Todo Dia.